Repórter do Mato, fungando no Gangote da Notícia, estamos aqui na Cachoeira da Palomar. Pensam numa coisa linda, olha só, é o que deveria ser o ponto turístico de Juquitiba. Olha pra você ver, Juquitiba deveria ser aqui, o ponto de encontro, olha pra você ver. Hoje é conhecida como a Cachoeira da Macumba, olha pra você ver. A Cachoeira da Macumba, bairro da Palmeira. Olha que coisa divina, gente. Deveria ser o ponto turístico de Juquitiba, olha pra você ver.